salve galera mais um vídeo pra vocês hoje vamos ver como é que tá os alagamentos na cidade ali do outro lado ali sempre a lagoa os alagamentos aqui é bem até a beira da faixa olha lá como é que dá pra vocês ver se der pra parar aqui eu vou mostrar o pessoal tá até pescando aqui do outro lado deixa eu dar uma olhada aqui se dá pra nós dar uma bisulhada aqui já aconteceu vários acidentes também galera vou mostrar pra vocês contar um pouquinho só vou desligar o carro aqui eu vou pegar o k2 pra ver se tem alguma energia também parei bem no barro olha isso a água veio até em cima aqui galera o pessoal tá pescando lá do outro lado e ali do outro lado também pra ver pra ver se vai acender vou atravessar pro lado dela pra vocês verem como a água veio até em cima teve uma parte ali que o pessoal isolou o pessoal isolou ali ó e aí não dá pra pra passar deixa eu ver como é que tá a água aqui ó a água veio até em cima ali na ponte uma vez morreu um prefeito na esquina bateu ali antes da curva um carro pegou fogo perto daquele pessoal ali que tá de bike e um cara bateu embaixo da ponte bateu de frente lá então é um troço bizonho aqui cara e a água tá até em cima ali galera dá pra ver deixa eu ver aqui dá pra ver vou atravessar ligeirinho aqui aqui ó a água veio até a boca aqui galera olha isso olha isso aqui cara ó a água tá até a beira da faixa isso aqui é alto pra caramba olha aqui ó isso aqui tudo era plantação de arroz aqui quando dá essa chuvarada aqui vem até a faixa aqui já cobriu já ó até que lá isolaram lá a água veio até a parte da faixa ó vai eu ia pisar eu ia pisar aqui ó eu ia cair dentro da água aí ó caramba vou voltar ali vou seguir viagem parei só pra ver como é que tava tá pescando pode ser que dê peixe né pode ser que não dê nada então é isso galera seguindo viagem até a sequência de vídeos vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu digo, cara, vou ter que filmar pelo lado de fora mesmo. Dá uma olhada aqui. Olha a quantidade de... De itens que tem aqui, cara. Aí em cima tem uma boneca lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Olha lá. Olha isso. Top, cara. Parece um filme de terror. Você é louco. Muito top. Top. Topzaço. Tem umas balanças antigas. Ali tem uma motoneta lá em cima. Caramba. Cara, gostei desse lustre aqui, hein? Vou botar lá na minha casa. Rapaz, eu vou ter que vir aqui pra ver umas decorações aqui e fazer umas coisas punk lá em casa, cara. Rapaz, olha só que show. Louças antigas. Louças antigas. Vai, isso aqui é de 1980 a 1970, essas louças aqui. Tem grades aqui, antigas. Deixa eu ver se dá pra dar uma volta aqui. Olha só esse carro aqui, cara. Olha que top. Vai, não trouxe essa lanterna. Deixei lá no carro. Olha esse carro aqui, galera. Deixa eu ver se dá pra ver aqui pela grade. Tem sucatas de carros aqui. Antiguíssimos aqui. Parque top, cara. Ela foi pior. Soxasamente. Na minha parte. Ela é poczerta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom é isso, eu vou seguir viagem aqui, procurar os locais pra gravar, parei pra fazer esse registro aqui porque eu achei muito bacana, olha aquela roda daquela bicicleta lá o tamanho lá em cima Parece um museu isso aqui, cara, de antiguidade E aí 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 Ligado, é isso? Rapaz. Rapaz. Olha isso galera. Olha o breu dessa rua aqui. De escuridão. De escuridão total que está essa rua aqui. Vou até desligar o beginning para vocês poderem ver. Olha isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL Vou fazer uma experiência aqui. Vou tentar fazer um vídeo. Vou levantar os vidros aqui. Quero ver, andar um pouquinho. Pra sentir como é que é essa rua aqui. Cara, tá muito escuro aqui. Tá muito escuro. Nunca vi uma rua tão deserta e tão escura. Vou pegar a lanterna. Vou ver se eu consigo pegar aqui. Vou pegar a lanterna aqui. Caramba, mano. Caramba, mano. Olha só. Vamos lá. Eu acho que faltou luz na rua. Vou pegar o K2 aqui pra nós ver. Acho que não tem luz na rua aqui. Vamos ver se vai acender. 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 Valeu. Olha o que o cara falou. Vamos ver se vai acender. O que é acender. Vamos ver se vai acender. Vamos ver. Vamos ver se vai acender. 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 Vamos ver. Vamos ver se vai acender. vai acender. Vamos ver se 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 vai acender. a frente direto. É um movimento que é muito top. Vou fazer uma selfie. Vou botar de capa aqui. Vou botar aqui.